Você falou que foi buscar seus filhos, estavam na natação. Vocês ficariam felizes em ver os filhos de vocês seguirem essa história? Tua garotada no vôlei, os teus, se você tiver, na natação? Não tenho ainda. Ah, não, eles vão escolher, não na natação. Como eu já fiz muito esporte, assim, eu gosto até do tênis de mesa. Eu acho que o que o meu filho escolher, eu vou incentivar ele para ser o melhor. É isso que tem que almejar. Como é que você escolheu essa profissão? Foi de repente, você fazia tanta coisa? Não, aos quatro anos, assim, minha mãe me colocou, né? Eu estava lá na boinha, tudo. Na boinha, bom. Eu tinha uns nove anos de idade e quis parar, só que minha mãe não deixou. Aí eu dei seguimento e aos 13, 14 anos eu fui campeão brasileiro. Aí aos 17 eu vim para o Pinheiros e até então me formando uma grande união aí que eu estou sendo campeão, graças a Deus, hein? Ah, uma coisa que você está falando, hoje existem os limites de idade, né? Eu não sei qual é o limite para um nadador ou para um jogador de, hoje, para um jogador de vôlei. Existe um limite mais ou menos determinado de idade, média? Obrigado. Não, não existe. Não existe, até pelo que a gente estava conversando antes, né? As regras, tudo vai mudando para que a gente tenha uma vida maior no esporte. E, nossa, que lindo. Parabéns. Não dá nem para conversar com um cheiro gostoso desse. É, mas você trouxe agora depois. Você trouxe o frio depois do quente. Mano, não dá nem para o outro. Qual é o que, Bicru, que você disse que eu não conheço? Esse aqui. Vamos lá ver. E essa idade, ela vai, enquanto as lesões tiverem, quando você não tem um histórico de lesões, isso daí te proporciona uma carreira mais longa. Então, acho que é você saber mesmo a hora de você falar assim, não, agora eu já passei da conta, é hora de começar a pensar em outra coisa. Normalmente, o atleta não se prepara para uma segunda profissão, né? Porque há um tempo, imagina, você com 60 anos não vai estar jogando, com a idade do tio Rony, você não vai estar jogando vôlei. É possível a gente pensar em uma segunda profissão, depois que acabar a coisa do esporte, ou tem que ficar exatamente nessa área, como técnico, como... Ah, eu não faço faculdade, né? Então, eu não vejo, até que uma gente conversou, não tem essa universidade conciliação com esporte e estudo. Então, não dá tempo. Se eu fizer, vou perder 4 ou 5 horas de... Vou perder, não. Vou fazer 4 ou 5 horas de estudo, só que eu vou perder o descanso, vou perder a qualidade do treino. E eu tenho certeza que para ser um campeão olímpico, como lá fora tem essa conciliação, é muito melhor. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem. E isso atrapalha muito, porque o atleta precisa descansar. O treino dele é o descanso. Claro. Se não descansar, não tem como... Mas não tem que se preparar de alguma maneira? Ou investir de alguma maneira? Fala, Tânio, você quer? Eu acho muito importante que o atleta estude, né? Dentro das possibilidades. O Felipe estava falando dessa impossibilidade em razão até da carga de treinamento, que é muito pesada, né? Mas eu acho que hoje, em primeiro lugar, eu acho que já tem que... A gente tem trabalhado muito por isso, para ter bolsas de estudos para os atletas poderem, tanto quando estiverem no colégio, como na universidade, poderem ter, pelo menos, uma profissão a ser seguida. Eu acho que tem que... Eu acho que é importantíssimo os atletas mesmo, junto com... Eu já tenho um grupo de atletas que já estão liderando, junto com as entidades e clubes e todas as... Criar uma... Criar uma alternativa de sequência de atividades profissionais pós a prática esportiva, né? Hoje, você vê muito dirigentes, o Giba sabe disso, muito dirigentes do voleibol, né, Giba? Em vários setores, você vê gerente, técnico e coordenadores em várias entidades. Mas eu acho que tem que ser estendido para todos os esportes, no sentido de eles terem uma... Deslumbrarem uma carreira logo após terminarem a prática esportiva. Com certeza, porque quando você para de jogar... A gente está em termos diferentes, né, vamos dizer assim. O Felipe ainda está com 23, eu já estou com 34, então a gente já está em períodos diferentes da carreira. Então, com certeza, como o Tony falou, a gente pensa em ter esse estudo, né, mas você não tem como fazer um estudo específico, você não tem como fazer todos aqueles trabalhos de faculdade se você não... Porque aquilo ali é a tua profissão e o descanso faz parte da parte do treinamento, né? Então, a gente pensa bastante nisso e investe, com certeza, já coloca ali um pé de meia, já começa a fazer uma poupança. Uma coisinha, claro, porque quando pendurar a chuteira... Até porque a gente tem as crianças, né, então eu tenho que pensar no futuro deles, já tenho que pensar em tudo isso, então é importante a gente ter essa visão. Uma curiosidade, você já viu o Romeno falar? É igualzinho a português, falar português, o som. O som é o mesmo. O cara falando assim de longe, eu tenho amigo Romeno assim, eles falam, aí você... Tá lá, Cristina. É, tá... O som é o mesmo, porque a língua é latina, né? O som é o mesmo. Só que se você chegar perto, você não entende absolutamente nada. Mas o som é igualzinho. É, é bem parecido. O som, o som, a verbosidade, né, do Romeno, né? Estão gostando? Muito, muito bom, parabéns. Bem, por favor, você, esse químico é uma coisa sensacional, essa râmula aqui eu amei. Gostei desse charutinho que eu não tinha conhecido também, essa berinjelinha aqui, maravilhosa, e temos ainda sobremesa. Ainda sobremesa. Olha a sobremesa que vem por aí, você já viu, não? Isso é um cuscuz marroquino marinado, que já me falou, em água de flores. Isso. Com geleia de pétalas e flores. Quer dizer, olha a delicadeza. Vai ser o ano inteiro mais de rosa. Ah, que bonitinho. Vai ser o mundo inteiro mais de rosa. O ano inteiro. Esse querido grand chef de cuisine é o Rabi Abdo. Ele assina a cozinha do restaurante, resort, eco-luxo, canto da floresta do meu amigo Mishkitinha, que fica no bairro de Furquilha, na cidade de Amparo. Isso mesmo. Mas o Santana continua também lá, né? Do outro lado. Aí está. Muito bem. Aqui nós estamos com uma estrutura maravilhosa agora. É um canto do paraíso lá. Oh! Tudo harmonizado com pontos místicos. Por um cara estressado como eu. Estressado na vida de São Paulo. É. Obrigado por ter vindo, viu, amigo? Obrigado. Obrigado, eu. Bom, muito obrigado, Antônio Moino Neto, o Tony, que é presidente do Esporte Clube Pinheiro. Muito obrigado por estar conosco. Adorei sua presença. Você é muito articulado, parece que já faz televisão há muito tempo. Volte sempre. Eu que gostaria de agradecer e dizer que sempre fui um fã seu. Obrigado, querido. Imagina. Sempre assisti, você sempre cantando. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, viu, a tua audiência e o teu carinho conosco aqui. Muito obrigado. Esse bonitão que está no meio aqui dessa conversa, com esse boné azul, no último campeonato mundial realizado em Dubai, em dezembro de 2010, agora, ele conquistou medalha de ouro dos 50 metros peito, medalha de bronze nos 100 metros peito e medalha de bronze nos 4 por 100 metros medley. Estão as medalhas dele ali. Muito bem. Continuando a história, o Giba, esse bonitão que aqui está, semi-rumeno, campeão olímpico, ganhou oito vezes a Liga Mundial, vencedor da Copa do Mundo, tricampeão mundial, com direito ao título de melhor atleta em 2006. Não é pouca coisa, não. Estou armado aqui até os 10. Obrigado por terem vindo, obrigado a você, minha bonitinha, obrigado, bonitão, pelo carinho. Amanhã estou te esperando, às 10 e 15. Vê lá, hein? Um beijo. Até amanhã.